Olá, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar sobre como praticar programação e recursão. Olá, cientista, bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop e K-Pop. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como recursão foi um conceito que acabou ficando tão comum no meu dia a dia. E para isso tem diversos tipos de exercícios, práticas, que exigem da gente trabalhar com recursão, entender o funcionamento da pilha de memória, do que a gente está fazendo, o conceito de recursão em si, o recurso da pilha, e os branches, a árvore que a gente vai entrando dentro à medida que a gente vai fazendo essas recursões. Então, quer dizer, são atividades que vão estar ligadas com, por exemplo, grafos. Isso pode ser grafos, como a gente está acostumado, de repente, num curso de uma faculdade, numa matéria, alguma coisa do gênero, mas pode ser também explorando as conexões entre pessoas numa rede social, explorando os elementos de uma página HTML no formato de uma árvore, explorando os componentes da interface gráfica, que são, em geral, representados através de uma árvore. Então, quando você vai navegar por uma árvore, você vai provavelmente utilizar recursão para navegar por ela. Talvez não, talvez não precise de recursão. Essa é a grande sacada, entender como fazer com recursão, sem recursão, etc. Vai criando ferramentas para resolver problemas no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu entrei aqui no codeforces.com, onde, continuando o que eu estava conversando antes com vocês, sobre outros tipos de problemas que resolvem, que ajudam a gente a praticar outros problemas e outras coisas do dia a dia, do desenvolvimento da computação, aqui eu peguei a parte de grafos. Eu peguei alguns exercícios ligados a grafos, apesar que o primeiro em si não tem a tag grafos aqui, mas ela vai trazer algo ligado com o que vocês só vão ver que é interessante. Eu acho que eu queria trazer os dois assuntos, eu acho que isso aqui tem um exemplo legal de um exercício, que é o exercício 1249B1, que se chama Books Exchange. É a troca de livros, a versão fácil. Pensa que essa é a versão fácil. Então, ele fala assim, olha, tem N crianças, então, por exemplo, tem 5 crianças, e a cada dia as crianças trocam o livro uma com a outra. Então, imagina, um tipo de troca poderia ser a criança 1 passa o livro para a criança 2, a 2 para a criança 3, a 3 para 4, a 4 para 5, a 5 para 1. E aí, todo dia vai trocando. Então, basicamente, depois de 5 dias, você volta a ter os livros que você tinha, depois de 5 dias completos. No sexto dia, você volta a ter o livro que você já tinha. Esse é um exemplo, e esse é o exercício que eles dão. Só que não necessariamente a rotação é essa. Pode ser que a criança 1 dá o livro para a criança 4, a criança 2 dá o livro para a criança 3, a criança 5 dá o livro para ela mesma. Pode ser? Pode acontecer coisas do gênero. A gente precisa ver isso, como que é esse ciclo. O que ele fala? Existem algumas características aqui importantes. Por exemplo, se eu não me engano, todos eles são distintos. Então, quer dizer, toda criança dá um livro e toda criança recebe um livro. Todo dia tem uma criança dando e recebendo. Todas as crianças estão dando, todas as crianças estão recebendo. Não tem uma criança que recebe dois. Não existe isso. São até 200 crianças. E ele vai perguntar 200 vezes. Até 200 crianças. Ele dá um exemplo aqui. A criança 1 dá o livro para a criança 1, a 2 dá para a criança 2, a 3 para a criança 3, a 4 para a criança 4, a 5 para a criança 5. E o que ele quer saber é quanto tempo demora para a criança N devolver para ela mesma. Tudo bem? Para uma criança devolver para ela mesma. Então, por exemplo, eu tenho cinco crianças e todas elas estão devolvendo para elas mesmas. O que acontece? A primeira demora um dia, a segunda demora um dia, a terceira um dia, a quarta, a quarta, a quinta, um dia. Mas se a gente estivesse rotacionando, demoraria quantos dias para devolver para si mesmo? É o segundo exemplo que ele tem aqui. A criança 1 dá para 2, a 2 dá para 3, a 3 dá para 1. Quer dizer, ele vai demorar 3 dias. E a resposta que ele dá para cada uma das crianças demora 3 dias. Mas nem todas as crianças vão demorar ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, pega esse outro exemplo aqui, o exemplo 6, esse exemplo com 6 crianças. 4, 6, 2, 1, 5, 3. Então, a criança 1 dá para 4. Aí, depois que foi lá para 4, voltou para 1. Então, quer dizer, essa daí vai demorar 2 dias. Mas se você olhar a criança 5, ela dá para a criança 5. Demora um dia. Então, dependendo das crianças, tem tempos distintos. E isso, então, é um problema do quê? É um problema de tipo, é um vetor, né? A gente pensa em um vetor. Só que para eu poder analisar isso, eu vou ter que analisar cada uma dessas crianças. De uma criança vai para outra, de outra vai para outra, de outra vai para outra, de outra vai para outra, até que volta para ela mesma. É isso que a gente tem que fazer. Então, dá para fazer uma coisa quadrática aqui, não vou entrar nos detalhes do quadrático, etc. Mas você consegue resolver esse problema de uma forma recursiva e de uma forma não recursiva. Dá para fazer das duas formas. Mas esse é um típico exercício que você pode fazer recursivo. Fala, olha, começando na criança 1, vai agora para a criança 5, sempre que eu tenho que chegar na criança 1. Então, você chama a mesma função, falando, olha, estou na criança 5, preciso chegar na criança 1. E já passei por uma criança. Aí, agora que você está na 5, você está na criança, por exemplo, vai para a criança 3. Então, você chama a mesma função, falando, agora estou na criança 3, tenho que chegar na 1, e eu já dei dois passos. E aí, você vai executando até quando você chega na criança 1, você vai ter os N passos, retorna, 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 da recursão e você tem o valor. Então, quer dizer, não se preocupe, se você não entendeu direito, a solução não tem problema, não me lembra? No objetivo desse vídeo, ficar explicando e implementando soluções. Aqui, a sacada é dizer como problemas que são simples, no sentido de que eles são concisos, são pequenos, e eles têm uma questão ali de recursão em ponto final. A gente pratica o entendimento do problema, entender como ele pode ser implementado através de uma recursão, implementar a recursão, encontrar bugs na nossa recursão, testar, encontrar testes bons e ter certeza que o código está funcionando. Encontrar estratégias e conseguir implementar estratégias baseadas, por exemplo, aqui pode ser com recursão. Pode, não precisa. Lembra que o foco é esse, o foco não é entender 100%, como aconteceu. Mas a sacada é recursão, que é um conceito que muitas vezes não é natural para a gente por muito tempo, até por que eu consigo implementar esse código de uma forma interativa e de uma forma recursiva. Você conseguir fazer as duas implementações, esse é um exercício bom para as duas implementações, através de um laço e através de chamada de função. Por quê? Porque isso vai te dar visibilidade de o que é a pilha de execução, como que a pilha de execução é implementada. Por quê? Porque quando você faz recursivo, você não vê a pilha de execução, mas quando você faz interativo, o que seria a pilha de execução, você vai estar controlando. E você vai ver, poxa, mas se eu estou controlando essas variáveis, como isso é feito de uma outra forma, através da recursão? Através dos parâmetros, etc. Você começa a pegar esses conceitos de tipo, poxa, como que essas coisas funcionam como ferramentas para as nossas soluções à medida que você vai resolvendo esses problemas isolados. Tá bom? Então, são formas de pegar ideias de problemas isolados. Eu peguei dois outros exemplos, aqui já mais ligados com um grafo mais complexo, porque aquele ali é um circuitinho, vai ser vários, aliás, não é um circuito, mas vão ter vários ciclos ali. E aqui eu peguei um outro, que é o 277A Learning Languages. E ele fala assim, olha, tem várias pessoas trabalhando numa empresa, N pessoas trabalhando numa empresa, e existem M línguas distintas que são faladas pelas pessoas da empresa. Então, por exemplo, a pessoa 1 fala a língua 2, a pessoa 2 fala a língua 2 e a 3, a pessoa 2, a pessoa, desculpa, a pessoa 1 fala a língua 2, a pessoa 2 fala duas línguas, que é a 2 e a 3, a pessoa 3 fala duas línguas, a língua 3 e a 4, a pessoa 2, a 4, fala duas línguas, a 4 e a 5, e a pessoa 5 fala uma língua, que é a língua 5. E ele fala assim, dado que se eu falo a língua 1 e tem uma outra pessoa que fala a língua 1 e 2 e outra pessoa que fala a língua 2, a gente consegue se comunicar. Por quê? Porque eu falo com essa intermediária e essa intermediária fala com a outra. Então, a gente consegue se comunicar através de um intermediário que vai estar fazendo a tradução. Então, ele pergunta quantas línguas distintas precisam ser aprendidas, ou quanto precisar aprender aqui para que a gente consiga todo mundo falando dentro da empresa. Isso é, a gente consiga que todo mundo se comunique. Todo mundo se comunicar quer dizer que tem um caminho nesse grafo. Então, o grafo que tem pessoas e línguas, então, várias pessoas falam uma língua, várias pessoas falam outra língua, várias pessoas falam outra língua, você pode modelar isso como um grafo. Então, quem fala qual língua, né? E qual língua é falada por quem? E aí você quer saber quantos desses grupos você vai precisar, já estou entregando o caminho, para você adicionar aí linhas de aprendizado de língua para que todo mundo esteja no mesmo grupão. Esse é o ponto, tá? E isso está ligado com você fazer uma busca dentro de um grafo. Uma busca num grafo, um grafo, pode ser implementada de duas formas. Esse tipo de busca, que é uma busca de profundidade, e ela pode ser adivinha, interativa ou recursiva. E é legal implementar como? Interativo e recursivo. Eu, pessoalmente, em maratona, em competição, era muito comum que eu fazia recursivo, tá? Eu acostumava, eu tinha mais facilidade de recursivo do que interativo. Existem situações onde, se você talvez queira otimizar alguma coisa, você vai para o interativo na competição. Eu não estou lembrado de situações específicas assim. Mas, no dia a dia, você ter essas duas ferramentas, o iterativo, através de um laço, encontrar essa solução. E, através de um loop, desculpa, através de uma recursão, conseguir encontrar essa profundidade também. Fazer essa busca, né? Também. São pontos importantes, são formas importantes, porque você vai trabalhar com isso no seu dia a dia. Quando eu vou fazer através de um laço, quando eu vou fazer através de uma recursão. Falar, não, Guilherme, mas eu trabalho funcional, não vou querer ficar fazendo laço não, etc e tal. Não tem problema. Implementa no funcional. Você vai entender as dificuldades da gente interar por elementos e implementar soluções de interação complexas que podem ser feitas através de recursão e outras formas. Isso vai ficar mais claro para você. Eu acho que esse é o poder. Vou pegar um terceiro exemplo, que é um exemplo de uma festa. E ele fala assim, olha, numa festa, a gente tem os funcionários e as funcionárias, as pessoas que trabalham na empresa. Então, imagina que tem uma hierarquia, no caso, dessa empresa. Então, tem uma pessoa que é a gerente de um grupo de pessoas. E essas pessoas são gerentes de outras pessoas, quem responde para quem, alguma coisa do gênero. E ela fala assim, olha, você vai separar o mínimo de grupos possíveis na festa, porque é o mínimo de grupos possíveis. Só que dentro de um grupo não pode ter nenhum chefe de ninguém. Quer dizer, eles, por qualquer motivo, estão querendo fazer uma segregaçãozinha aqui, que é a seguinte, se tem cinco pessoas aqui, o chefe de nenhuma delas pode estar nesse grupo. Chefe direto ou chefe indireto. A pessoa que chefia elas aqui cinco camadas para cima não pode estar. Ou a pessoa que chefia duas dessas também não pode estar. Tudo bem? Aí você fala, ah, Guilherme, mas pode entrar uma pessoa que é uma chefe que não é chefe dessas cinco, mas é chefe de outras? Pode, não tem problema. O mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de sacada e solução baseada em recursão. É um problema de grafos, é um problema de recursão, pode ser implementado através de recursão, e que serve para praticar isso. E você pode procurar grafos e analisar vários desses problemas. Lembra do que eu estou falando aqui muito de recursão, que é essa primeira parte da grande sacada de utilizar grafos como forma de aprendizado para coisas que a gente vai utilizar no dia a dia, que é recursão e é iteração. Um outro ponto de grafos é transformações, porque quando você passa por um grafo e você está analisando, por exemplo, toda essa hierarquia, você consegue fazer alguma coisa com essa informação, você consegue fazer algo. Então, por exemplo, se eu estou passando por toda a hierarquia de todas as pessoas de uma empresa, eu consigo plotar isso, eu consigo imprimir isso, eu consigo dizer quantas camadas tem, você tem que dizer, estou dizendo demais aqui, você tem que fazer várias coisas, tudo bem? Então, esses tipos de transformações são comuns no dia a dia. Você passa por alguns elementos e por esses elementos você quer transformar para outros elementos. Só que esse passar, na medida que você caminha por esses elementos, pode ser um caminho linear, sequencial simples, pode ser um caminho por uma árvore, pode ser um caminho por vários tipos de estruturas que vão aparecer no seu dia a dia. essas estruturas muitas vezes aparecem de forma escondida, não de forma literal, como é, como eu citei, a parte de, eu acho que eu citei, a parte de interface gráfica, o UI, de muitos aplicativos, de sites, etc., é muitas vezes feita através de uma árvore, e você passeia, você navega pelos elementos dessa árvore. Uma estrutura, um conjunto de objetos, uma organização de objetos, provavelmente também pode ser representada através de um grafo, um arquivo de descrição, JSON, um arquivo descritivo, YAML, etc., pode ser descrito de alguma forma, de formas similares, e você pode parciar eles de formas similares, XML, etc., então, tudo isso acaba sendo usado dessa forma, você acaba utilizando conceitos do gênero, que tem partes do entendimento que você precisa ter para solucionar esses problemas, percebe? Então, de novo, qual é a sacada desses problemas? Não estou dizendo que amanhã vão pedir para você fazer um CRUD que envolve você, olha, faz aí um grafo que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não é isso, mas que para a solução do seu problema de amanhã, talvez você precise de recursão, e que se ainda não está 100% claro na sua cabeça como a recursão funciona, como funciona a pilha de memória, como funciona a pilha e como funciona a memória e como funciona o desempenho e vários outros problemas, o loop infinito, etc., esse tipo de exercício, esse tipo de prática pontual, de novo, começa o exercício mais fácil, a gente está querendo ir pontual, a gente está querendo praticar, a gente não está querendo fazer uma challenge com o exercício mais difícil para o mundo, não, não é isso, tem que praticar, pega o exercício mais fácil, pratica, vai ficando mais claro esse conceito de recursão, o conceito de passar por um grafo, por vários elementos, o conceito de o que é uma página HTML, como ela é representada na memória, o que é o DOM, tudo isso, você começa a entender cada vez mais claro à medida que você começa a navegar por grafos, águas e etc e tal, tudo bem? Então, de novo, meu objetivo aqui não é dizer para vocês, essa é o saber de cabeça implementar um algoritmo de fluxo mínimo ou qualquer coisa do gênero, não é isso, não é isso, é o seguinte, entender um problema, pensar que estruturas que eu tenho, não estruturas de dados, mas que estruturas lógicas eu tenho para tentar atacar esse problema, dessas, quais eu tenho mais facilidade, quais eu sei os problemas que eu sei de cada uma delas, quais são as dificuldades que eu já passei no passado ao implementar elas, ou, claro, estão elas para mim, tudo isso a gente pega, adivinha, com prática, então, é praticar, legal? Eu aqui dei vários exemplos para vocês, espero que vocês tenham gostado, beleza? E dá um subscribe, comenta aí que tipo de exercício, o que você gosta, de que são, não sei o quê, e quão difícil foi aprender recursão para você, se você já aprendeu, está muito claro tudo isso que eu citei para você, e se não, põe aí também suas perguntas e o que é incômodo para você nesse mundo. E ainda temos mais vídeos de maratona e de exercícios de prática, mais um vídeo mais para frente para falar com vocês, bom? Muito obrigado e até a próxima. Ani, ani, see you. Inscreva-se